Nesta quinta-feira, biomédicos, professores e acadêmicos do curso de letras da Universidade Estadual de Roraima receberam a Comenda Orgulho de Roraima em sessão especial na Assembleia Legislativa de Roraima. As homenagens foram realizadas no plenário Noemi Abastos, Amazonas, e ao todo, 23 profissionais foram agraciados. O primeiro momento foi marcado pela entrega da Comenda Orgulho de Roraima aos professores e acadêmica do curso de letras da UER, que desempenharam um papel crucial na correção das avaliações do primeiro concurso de redação, promovido pelo Teamar. Numa forma de conversar com toda a sociedade, através dos alunos lá na escola, em que a equipe do Teamar percorreu todas as escolas de norte a sul do nosso estado, então a nossa gratidão a esses profissionais que vieram contribuir conosco nessa forma de conscientização muito eficaz, porque a gente chega lá na ponta, lá no coração da nossa sociedade, que são as crianças, e elas daí atuam como divulgadores do que elas conheceram para o resto da família e da sociedade. Para a professora Iris Ramírez, o reconhecimento vai além do individual, pois representa a valorização da educação e dos profissionais que dedicam suas vidas a formar cidadãos conscientes e preparados para os desafios do futuro. É uma honra estar participando, e também é uma honra ter participado como uma das professoras avaliadoras das provas de redação, dos alunos que fizeram inscrição tanto em Boa Vista, na capital, como no interior. Conheci outros professores, tanto da Secretaria de Educação do Estado, como professores da Universidade Federal de Roraima. Então, assim, é tanto para mim, uma honra para a minha família, e também para a Universidade, representar a Universidade Estadual de Roraima. A Maele foi a única acadêmica do curso de letras homenageada, algo que a motiva a continuar se dedicando aos estudos e à futura carreira como docente. É um orgulho muito grande poder participar com grandes pessoas, com grandes nomes. Eu fico muito feliz que, apesar de eu ser acadêmica, eu não fui menosprezada por outras professoras, eu não fui menosprezada pela equipe organizadora, eu não fui menosprezada pela deputada Ângela, que foi incrível na sua recepção, no seu tratamento. E eu me senti realmente acolhida durante o projeto. Além disso, biomédicos também receberam a comenda, uma homenagem à relevância da profissão para a saúde pública. Ao longo de todos esses anos aqui em Roraima, dedicando ao Estado, em trabalho de pesquisa, incentivos de novos profissionais entrarem no mercado. Então nós temos colegas que trabalham em diversas áreas do Estado, da Prefeitura, em prol da população de Roraima, seja crianças, adultos, jovens. A deputada Ângela Águida Portela, autora do requerimento que estabeleceu as homenagens, ressaltou a importância de valorizar aqueles que, por meio da educação e da ciência, contribuem para o desenvolvimento de Roraima. Os biomédicos, eles têm esse papel de pesquisadores, também de fazer o acompanhamento, de fazer pesquisa, de atuar na prevenção, de ser um balizador para os tratamentos. E nós precisamos dar o reconhecimento a essas pessoas. E por isso, a nossa honra em receber aqui hoje essa categoria profissional que merece esse reconhecimento.